Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Mas a gente fez todas essas brincadeiras porque o assunto é tenso, o assunto é sério. E eu quero começar perguntando. Eu vou começar perguntando para a delegada. Agora, esses números, até que a Secretaria tem passado, ela analisou ali, são números que têm aumentado, não têm aumentado? Ou as pessoas têm denunciado mais? Conta para a gente o que vocês têm percebido ao longo desse período, doutora. Essa é a primeira vez que o governo do Estado coloca à disposição da sociedade esses números de violência doméstica contra a mulher. E, na verdade, não é que os números têm aumentado. Os registros, eles têm aumentado. Por quê? Porque, justamente, com a divulgação da Lei Maria da Penha, das suas benéficis, daquilo que ela traz para poder prevenir, coibir a violência doméstica contra a mulher, é que as mulheres têm se sentido mais corajosas, encorajadas a poder denunciar o seu agressor. Então, os índices têm aumentado, mas a violência, ela sempre existiu dentro dos lares. Agora, Maria César, vamos perguntar para você, como psicólogo, essa questão emocional, quando vem uma lei, uma lei como essa, ela é criada, a mulher, ela, de fato, ela se sente mais segura para poder fazer as denúncias das quais ela é vítima e das suas agressões internamente em casa, na mesma proporção, por exemplo, de um marido como de um familiar? É o seguinte, no consultório, os números são diferentes, porque eu trabalho com o sofrimento emocional da pessoa, inclusive aquela que não consegue sair dessa cena, desse cenário. Inclusive, eu percebo, nesses quase 20 anos aí, junto com essas mulheres, que a delegada pode até me confirmar, é interessante notar o seguinte, a mulher que é agredida uma vez, ela é vítima. Se ela é agredida segunda, ela passa a ser cúmplice, é diferente. E se ela é agredida frequentemente, ela se torna refém. Existem casos de mulheres que são apaixonadas pelo seu agressor. E, claro, gerados... Ainda que se submetam a um estado de violência. Sim, sim. Então, existe uma grande dificuldade... Isso seria uma patologia, alguma doença? Explica para a gente, porque você amar... Tanto o agressor quanto aquela que é agredida, elas estão, são pessoas adoecidas. O meu lado, eu vejo o agressor também. Caracteriza-se aí a dependência emocional? Sim, existe ali uma submissão de subjugar, não no sentido que a gente conhece. Então, aí seria uma subseviência. Isso. E acaba havendo uma cumplicidade. E aquela que se torna refém, ela é agredida com palavras, agressão moral e física. Às vezes, todos os dias, às vezes com horário marcado. Tem marido que fala, é agora. E ela caminha ali, ela se dispõe, né? Então, emocionalmente, é muito mais sério até do que a agressão física. Ela já vai sofrendo já por antecedência. Não é nem só no momento do ato em si, não. Ela já sabe que aquilo vai acontecer. Ela está naquele turbilhão, então. Exatamente. E, claro, existem as defesas emocionais. Eu não posso sair porque eu dependo dele, eu não posso sair por causa de filho, eu não posso sair. Mas, na verdade, considerando as que conseguiram sair, por que essas não saem? Então, de novo, sinaliza para nós que existe um adoecimento emocional. E essa palavra que você usou, refém, é muito interessante. É, a gente fala, existe um ciclo de violência, que é a fase da tensão, é onde começam aquelas discussões dentro de casa por motivos do cotidiano. E, às vezes, o homem passa a culpar a mulher por algumas situações, ah, o jantar não está pronto, as crianças não estão prontas para poder ir para a escola. Coisas pequenas. Coisas pequenas do cotidiano. E começam as agressões verbais, as agressões morais, e depois passa-se para um outro ciclo, que é a fase do ato da violência, que ela é agravada. Que começam-se as agressões físicas, um empurrão, um assujigado, segura, dá um tapa, e depois piora. Aí, quando a mulher vai lá e começa a chorar, o homem começa a se sentir arrependido, que a gente fala que é a fase da lua de mel. O homem se mostra arrependido, sente remorso, pelo que aconteceu. O que não muda de postura, né? Na verdade, não é arrependimento. Mostra-se um remorso, e depois, assim que esse remorso acaba, e fala que nunca mais vai cometer aquele ato, mas assim que esse remorso acaba, volta-se o ciclo lá inicial das tensões. Começam-se novamente as agressões verbais, começam-se os xingamentos, e volta. Vamos dizer, você vai comer, recomeça sutilmente, né? Recomeça sutilmente, e aí esse ciclo volta a acontecer. E a necessidade é justamente o quê? De tirar essa mulher desse ciclo. E é nisso que entra a assistência psicológica, psicossocial. E aí eu quero depois, mas pastora, fala pra gente, porque a senhora atende muitas mulheres, e a Bíblia fala que a gente tem que perdoar, mas como lidar com a questão de perdoar sim, mas vamos nos manter? Como que a senhora tem trabalhado isso no dia a dia, porque a prática também não é fácil? É verdade. É o dia do perdão e o dia de decidir, né? É, o perdão, ele não é condicionado a aceitar as agressões. O perdão nós todos temos que perdoar. Porque às vezes as pessoas têm dúvida, né? É, têm dúvida. Às vezes o perdão, ela pensa que é continuar, né? E continuar a ser agredida e tudo. Então, assim... O perdão não é fazer o outro certo, é você se tornar livre. É, é pra liberdade nossa, né? E o que às vezes não acontece, né? Às vezes elas continuam reféns e querendo continuar isso em nome de Deus, em nome da igreja, em nome de um não-divórcio, em nome de várias coisas. E então elas vão aceitando, né? Vão aceitando por causa disso. Mas eu acho que essa questão da agressão física, ela nem é tão grave quanto a agressão emocional, quanto as pressões que as mulheres sofrem sem falar nada, né? As pressões que as mulheres sofrem caladas, elas não falam nada, elas... É só com palavras, é só com subjugar a mulher a fazer isso, porque ela tem direito, principalmente na igreja, que eles falam assim, se você não fizer dessa forma, você vai ser denunciada na igreja, porque o pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo. Existe um monte de coisa. Uma opressão velada, né? Uma opressão velada. Então, assim, não tem, mas é cada barbárie que a gente ouve, que assim, meu Deus, filha, mas como é que você faz isso, né? E isso, muito mais do que no normal, vai por anos, né? Então, as mulheres, às vezes, não têm coragem. Glória a Deus, hoje nós temos um trabalho com mulheres, onde ali, né, elas têm direito a falar, direito a contar, direito a ser instruída naquilo que elas devem fazer. Mesmo na instrução, elas ainda pensam que elas precisam sofrer esse tipo de coisa. Talvez aí entre na doença. Mas eu creio também que esse homem agressor, como ela disse, ele precisa ser tratado. A maioria dos homens hoje, hoje quando chegam, eu pergunto qual o tipo de agressão que você sofre. Eu falei assim, bom, então vamos para o psiquiatra esse homem correndo, porque ele tem qualquer enfermidade aí, porque não é possível ele fazer isso com uma mulher. Então, as coisas são muito, muito, muito mais, às vezes, esses números que têm abertos, não chega talvez a 10% dos números que existem é por trás desses números que você contou aí, não é? Não chega a morte, não chega a um espancamento, mas é tão sofrido, uma vida tão sofrida, anos e anos de sofrimento, nós lidamos com idosas, viúvas, e como elas contam a história delas, e a gente fica pasma de ver o que elas passaram. Tantas coisas, em tantas áreas, porque às vezes a gente pensa que é só nessa área, de ficar roxa, de bater um tapa no rosto, e na cama. E as agressões que são sofridas na cama. Tem mulheres que são estopradas pelos próprios maridos. Todos os dias. E pior disso é que todos os dias. Eu conheço muitos casos, infelizmente. Também conheço muitos casos, infelizmente. Tem isso, né? Agora, meninas, aqui chega uma participação de uma das nossas telespectadoras que eu vejo aqui como um desabafo. E que vai, eu acho que, ao encontro da área de cada uma de vocês, ela não se identificou, naturalmente, e a gente nem faz questão até pela seriedade do assunto, ela diz assim, situação muito complicada. Porque a lei protege precariamente. e ninguém não substitui o pai. Os casos são muito variados. Muito difícil uma lei que abarque todas as situações. A lei não coloca comida na mesa. Não leva seu filho ao médico. Já fui vítima. E, mesmo sendo uma serva de Deus, é difícil superar. Então, aqui ela coloca do aspecto legal, do aspecto emocional e até espiritual. Gostaria que vocês comentassem aqui isso. Tem mulheres presas a isso. É. Tem mulheres presas a isso. Como a delegada colocou, primeiro que é um ciclo viciante, né? Agora, e outro detalhe importante, é a agressão, ela não começa pós-casamento. Inclusive, eu quero fazer um alerta às pessoas que estão namorando e conhecendo os seus futuros maridos. É verdade. A agressão, ela tem um histórico. Ela tem um histórico familiar. Um tapa antes, um empurrão. Ela tem um modelo, exatamente. A agressão física, ela começa com agressões morais. Então, a mulher, ela precisa cuidar no momento de escolher o seu homem. Escolher o seu marido. Porque não é depois, não é pós-casamento. Claro que o casamento... Ele vai revelando. Ele revela, não. Ele aumenta essa possibilidade porque está junto 24 horas. As placas de sinalização já foram mostradas no tempo do namoro. Com certeza. Inclusive, as brincadeiras sádicas, né? Que depois, no casamento, aí já vai gerando uma certa violência, mesmo física, porque a tendência é aumentar de intensidade e de frequência. Certo. Então, tem que tomar muito cuidado. inclusive, antes. O meu trabalho com as mulheres é evitar. Não é... Para não chegar lá nela. A ideia é não chegar lá. Então, nós temos que buscar entender essas mulheres e educá-las, né? No sentido de escolher os seus maridos. Porque a agressão, ela tem um histórico de doença, de doença familiar. Certo. E a outra questão, igual que ela colocou e eu já afirmei, existem mulheres que conseguem assinar essa carta de euforria, sabe? Então, essas que não conseguem precisam se repensar. Por que eu não estou conseguindo fugir desse cativeiro? Porque é refém mesmo. E é um cativeiro. Ela tem que fugir. Eu até pergunto, doutora Larissa, o que já configura a violência? E qual que é a postura que a mulher deve tomar? Se é a fala, é a ameaça? Fala, explica pra gente, pra quem está assistindo. Eu gostaria só de ressaltar que a agressão praticada pelo namorado, ela também é crime. É também protegida pela lei Maria da Penha. Olha... Entendeu? Não é só agressão de companheiro, de marido, mas aquela agressão também de pai pra filha, de filho para mãe, de um namorado para namorada, de um irmão para irmã. É toda aquela violência que é baseada no gênero. No gênero, na hipossuficiência da mulher perante o homem. Então, aquelas mulheres que são agredidas, seja essa agressão moral, seja essa agressão física, elas devem denunciar. Elas devem procurar uma delegacia para poder gestar o boletim de ocorrência, para que todas as providências sejam adotadas. E isso é algo que ela faz não só para ela, ela faz também para toda uma sociedade que é baseada nesses números que a gente registra, que todas as políticas públicas são implementadas. Entendeu? Então, ela tem que pensar que ela vai ser um exemplo para outras mulheres, tomando esse tipo de atitude e saindo desse ciclo. E completando a questão desse fluxo de atendimento, a gente tem um fluxo de atendimento no estado de Minas Gerais, especificamente aqui em Belo Horizonte, que não é só na delegacia da mulher. É uma delegacia especializada para a denúncia. Ela é uma delegacia especializada para esse tipo de denúncia. Ok. Nós temos também o centro de referência para atendimento psicossocial, tanto psicológico quanto de assistência social. Ela fica na Casa de Direitos Humanos, que é no centro, na Rua São Paulo. Então, lá também tem um núcleo da defensoria pública especializado para o atendimento à mulher. Esse defensor, ele vai ingressar com as ações necessárias para poder pedir a pensão alimentícia para poder fazer o divórcio da vítima se ela necessitar e outras providências que, porventura, sejam vislumbradas naquele caso. Entendeu? Então, nós temos um atendimento psicossocial voltado para esse tipo de violência, justamente para tentar ajudá-la a sair desse ciclo, porque é necessário. É necessário. Essas são as políticas públicas, né? Nós sabemos que tem inúmeras políticas sociais, privadas, que são, inclusive, das igrejas. a gente sabe que elas ajudam muito, tem esses atendimentos especializados, isso é de extrema importância. Entendeu? Então, assim, existe esse fluxo de atendimento público justamente para tirar a vítima dessa situação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho